Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 13 de 11 de 2023, está o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição. Eu começo com um disclaimer, o que eu vou falar aqui é nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, uma moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito sim, eu sei, essa camiseta está figurando bastante durante todo o final de semana nas análises, mas é que eu estou trabalhando basicamente de sunga, tá? Por mim eu faria o vídeo direto na piscina, mas fica não profissional, me disseram. É, então, de fato assim, eventualmente quando eu tenho que gravar o vídeo eu boto a camiseta e ponto, então acaba que eu percebi agora que começou a repetir demais a camiseta e que eu estou numa vibe assim, parecendo meio, meio dingo assim, então a gente vai cuidar disso, mas a princípio é só porque simplesmente estou trabalhando sem camiseta direto, tá? Fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, com exceção da Moble com queda de 33,51%, que faz zero sentido análise já no canal. A Zemp queda de 9,15%, que também vejo como exagero volume bom para uma sexta-feira, o restante dos ativos do portfólio reagindo bem, tá? Acontecimentos, a gente teve as análises no canal já presentes lá nessa semana passada, da Alpargatas, Pets, Zemp, Moble, Minerva e Grupo Caso Bahia, todas já disponíveis no canal no terceiro trimestre. O Tim Scott desistindo das primárias, republicanas, americanas, mais uma aí que a gente acompanha. Tá ele, triste por ele porque ele tinha até conseguido uma namorada em cima da hora, porque nos Estados Unidos não existe qualquer chance de ser eleito sendo solteiro. A Venezuela em um movimento para tentar se apropriar de território, 74% aproximadamente da Guiana, tá querendo aí um referendo sobre o assunto, não vejo muito chance desse tipo de coisa andar numa direção de, de fato, ser efetivada, mas algo para acompanhar aí. Americanas devem apresentar resultado do ano de 2022 no dia de hoje, tá? Foi bem atrasado aí por causa da fraude toda. Preço da gasolina caindo há 11 semanas consecutivas. Gol e Latam, as empresas de aviação, investigadas por combinação de preços de passagem. O Pix, novamente com recorde no número de transações, 175 milhões de transações. Tá? Taurus recebendo aval para fabricar arma na Índia, tá? Previsão do começo da operação em janeiro, tá? A Qualicorp demitindo 25% dos funcionários e fechando lojas, tá? O que me leva a colocar a operação na fila de análise. Isso porque a gente tem uma mudança ali, tá? Que parece ser uma adaptação interessante a novos moldes, certo? Com uso de inteligência especial, redução da necessidade de tanto funcionário efetivamente podendo fazer grande parte das coisas num modo mais startup, tá? Com mais auxílio tecnológico, tem propriamente pessoas fazendo corretagem. Isso daqui pode ser uma operação efetivamente evoluindo numa direção interessante pode inclusive provar a questão, mostrar a questão que eu falo consistentemente com relação a corretoras em geral, tá? Nesse caso aqui, com um caso de sucesso que pode ser o que está acontecendo. Eu vou dar uma olhada na análise assim que possível depois dos ativos do portfólio, tá? Que todos são sempre analisados e todos têm preferência. Então, depois disso a gente deve ter a Qualicorp está aqui anotada como uma das operações aí para avaliar. A gente tem a Cogna com emissão de debêntures de 500 milhões de reais, podendo atingir 625 milhões dependendo da demanda, tá? Atrelado à CRI, nada que chame a atenção, comentado em short na sexta-feira ainda. O IPCA novamente abaixo do esperado, dando continuidade à confirmação da inflexão do macro que deve resultar justamente em continuidade da queda de juros consistentemente. A aprovação do plano da recuperação judicial da Rossi, mais um assunto aí que foi determinado. Os resultados, a gente teve divulgação de sexta-feira para cá do Bradespar, que divulgou agora há pouco, o BMG, o Banco, Enalta, Ouro Fino, de Alimentação Animal, se não me engano, M Dias Branco, Paranapanema e PDG Realty, de Consorcio Civil. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Moble, Grupo Casas Bahia, a Zemp, a Minerva e a Lojas Renner. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela está tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa, opera com um belo detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde na live, das 8 às 10 aqui da noite, no canal, para tirar dúvida de vocês. Valeu, galera, um beijo enorme!